E aí pessoal, tudo bem? Essa é a aula 5, quinta aula de sete, um total de sete aulas. Mais negócio agora a gente ir até o final do que voltar para o início. Ainda está muito próximo, a gente termina essa aula de hoje, faltam só mais duas. Uma vai ser de aula 6, é sobre layout do repositório. Você pode optar por usar a organização que o Subversion recomenda, com a pasta trunk, tags e branch. Ou a opção que eu sugiro de pastas, de branches por ambiente. Desenvolvimento, teste, homologação e produção. Essa organização facilita muito, muito mesmo na hora do deploy. Impressionante. Foi a solução que eu dei no meu trabalho e foi um dos motivadores para eu gravar esse curso. Tudo bem? Olha só, aula 5. Seguinte, hoje a aula tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. São várias coisas, várias possibilidades que você pode... Várias possibilidades dentro do Subversion com o Tortoise SVN. São várias coisinhas que você pode fazer. Recomendações, possibilidades, enfim. Então tem muito conteúdo, muita coisa. E assim, você vai ver que ele serve até para mais do que só versionar arquivo de código fonte. Bem, tem várias outras coisas que podem te ajudar em outras situações. Você também pode usar o Subversion. Tem também algumas funcionalidades que vão te ajudar com o código fonte. E, enfim, vamos lá. Vamos começar. Eu sou o Gabriel Souto. A gente já está na quinta aula. Espero que vocês tenham decorado. Tudo bem? Eu botei até uma cola aqui. O assunto da aula de hoje é o seguinte. Versionamento de outros tipos de arquivo. Como o Microsoft Office. Todos do pacote Office. Word, Excel, PowerPoint. Você tem como manter um versionamento desses arquivos. Se você tem um doc, que é uma ata de reunião, e você não quer ter um arquivo separado por reuniões, que é manter aquele arquivo sempre acumulando todas as atas de todas as reuniões. Naquele mesmo arquivo, você vai adicionando. E no versionamento, usando o Subversion, você pode ter o histórico das alterações, do que foi escrito, o que não foi escrito, o que foi retirado, enfim. Mesma coisa. Excel, PowerPoint. Nós vamos ver o Tortoise IDIF. É um comparador de arquivos de imagem. Você vai ver visualmente ali o que mudou no arquivo de imagem. Se você tem um arquivo de código-fonte que você vê... Ah, esse barulho é lá fora. Acho que é cigarro. Tomara que chova. Pensei que fosse a ventoinha do notebook. Você tem um arquivo de código-fonte, você consegue ver quais foram as classes, métodos, o que foi incluído ali de texto, retirado ou editado. No arquivo de imagem, você vai ter o exemplo de duas imagens, uma do lado da outra, olha, ela era desse jeito e ficou assim. Você consegue comparar, né? Ah, isso aqui é uma evolução da imagem e tal. Remover uma cópia de trabalho do versionamento, tá? Vamos supor que você tenha no seu notebook uma pasta que é uma cópia de trabalho de um projeto. Por algum motivo, você não quer mais versionar esse projeto. Eu não sei. Pode acontecer. Então, como é que você faz para tirar, desvincular essa cópia de trabalho, essa pasta que você tem no seu computador, de um repositório? Como exportar uma cópia de trabalho? Às vezes, você está num projeto que o ambiente de produção não vai ser permitido você enviar, ou alguma decisão, né? Olha, os arquivos do subversion, que eles ficam numa pastinha com o nome .svn, por algum motivo, você não quer enviar esses dados, né? De onde é o repositório, qual é a forma de acesso dele para o ambiente de produção. Então, você precisa pegar essa cópia de trabalho, exportar, gerar só o conteúdo dos arquivos, do sistema, do projeto, e esses arquivos mandar para o ambiente de produção. Então, a gente vai aprender como exportar. Clean up. Olha, algum problema pode acontecer com a tua cópia de trabalho, tá? Algum arquivo fica danificado, fica inválido, corrompido. Então, a gente tem como corrigir isso. Shelving. Você está trabalhando numa demanda e aparece uma segunda demanda mais urgente, você precisa parar urgentemente o que você está fazendo e dar início a uma nova demanda. Você não precisa desfazer tudo isso que você estava trabalhando e nem precisa manter alterado para não facilitar conflito, né? A ocorrência de conflito. Então, você pode guardar isso numa prateleira, volta os arquivos, desfaz todas as alterações que você fez, trabalha nessa demanda urgente e depois que você comitar, retoma o que estava lá nessa prateleira. Backup. No início, lá na aula 1, eu mencionei que algumas coisas referentes ao subversion no servidor, no repositório, uma outra coisa, uma outra prática ali do servidor eu ia passar nas aulas. Backup é uma delas. Como é que você faz backup de um repositório? Eu não estou falando da cópia de trabalho. Estou falando do repositório para lá no servidor subversion. Como é que você faz backup desses repositórios? Project Monitor. Resumidamente, você ser notificado sempre que alguém fizer um commit. Você está num projeto, tem 3, 5, 10, 20 desenvolvedores e você, por algum motivo, quer ser notificado sempre que houver algum commit. Realocar uma cópia de trabalho. Hoje você tem um projeto, a sua cópia de trabalho está aí no seu computador, bonitinha, e o servidor onde está o repositório, ele tem um IP. Ele está num servidor. E por algum motivo, esse repositório vai para outro servidor. Isso já aconteceu comigo. Então, você precisa realocar essa cópia de trabalho, reapontar ela. Olha, ela estava nesse servidor e agora está nesse outro. Então, para você não perder histórico, não perder as alterações, você só faz um redirecionamento para qual servidor agora a tua cópia de trabalho tem que apontar. A solução para o icon overlay, essa vai ter uma aula específica. Vai ter uma aula específica sobre isso. Não tem quando, se você tem o Dropbox no seu computador, cada ícone de arquivo fica sinalizado. Às vezes com uma bolinha verde dizendo que ele está sincronizado. Tem umas outras formas visuais que o Dropbox, ele sinaliza o status daquele arquivo. O Tortoise também. Só que tem uma solução para o icon overlay. Por quê? O problema é que o Windows tem um limite de quantos programas podem alterar o ícone de um arquivo. E o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive, tem mais alguns aí. Eu acho que o próprio iCloud também. Eles vão usando um macete para... Deixa eu só tirar uma imagem aqui, uma mensagem. Eles vão usando um macete para esses programas conseguirem exibir essa imagem de estado do arquivo. E o Subversion vai caindo ali na prioridade até que ele não exibe mais. Então tem uma solução para isso. E o Blame? O Blame é você pode comparar, você tem a informação... Comparar não. É você analisar a informação de quem mudou, o que mudou e quando mudou. É uma tela de análise mesmo. Você vai ver... Bem, eu tenho um arquivo de uma versão para outra, o que mudou? Eu tenho um arquivo desde a primeira versão até agora, o que mudou? Qual é comparando? Quais são as linhas que estão originais desde o início? Quais foram as linhas que foram mudadas? Em qual revisão e por quem? Dependendo do login que a pessoa usou para comitar as alterações. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo pacote Office. Tudo bem? O Subversion também pode ser usado para manter versões dos arquivos do pacote Microsoft Office. A comparação das versões, diferentemente dos arquivos de texto e imagem, é apresentada através da interface do software responsável pelo arquivo. O que é isso? Você tem um arquivo docx na sua cópia de trabalho. Vamos supor na organização de branches por ambiente, você tem uma pasta desenvolvimento, você vai ter aí o branch feito teste, homologação, produção. E vamos supor que na cópia de trabalho e, consequentemente, no repositório, você tem uma pasta chamada gerenciamento. Vamos lá, você tem uma pasta chamada gerenciamento e ali você vai manter no repositório daquele projeto artefatos do projeto, algum documento de Word com informações de servidor, informações de contato, informações de cliente. Enfim, você vai ter um arquivo docx do Word dentro da sua cópia de trabalho. Você consegue versionar esse arquivo e, para ver as diferenças de uma versão para a outra, o Tortoise SVN e o Subversion, ele não vai te mostrar essas diferenças através do Tortoise Merge. Ele vai abrir o próprio Word para mostrar, olha, está aqui o original, está aqui o alterado e está aqui um documento, uma área com as alterações. Linhas que se mantiveram, linhas que foram alteradas e por aí vai. Então, nos próximos slides eu vou mostrar. Mesma coisa para a XLX no Excel, você não vai usar o Tortoise Emerge, vai usar o próprio Excel para ver essas diferenças e o PPTX vai ser no PowerPoint. Essa é uma das diferenças entre o SVN e o Git, que trabalha com versionamento de arquivos de texto simples. Qualquer outro tipo de arquivo é tratado como binário no Git. Deixa eu tirar isso aqui. Versionar um arquivo compactado, por exemplo, é possível, mas não tem como comparar as alterações versionadas. Você tem um arquivo zip dentro dessa mesma pasta de gerenciamento, você consegue versionar. Olha, está aqui a primeira versão, está aqui a segunda versão. Se você quiser, ah, eu quero a versão daquele zip de dois meses atrás. Beleza, você consegue navegar pelo histórico, recuperar aquilo. Mas ver as diferenças entre o arquivo zip e o outro não é possível. Ele lida com aquilo como se fosse um arquivo executável, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, esse aqui é o exemplo. Eu vou botar na tela cheia. Esse aqui é o exemplo de um arquivo do Word versionado, tá? Tem aqui o documento original com conteúdo, o documento revisado, o conteúdo novo, né? E aqui é o documento comparado. Essas linhas em vermelho foram as linhas que foram alteradas, tudo bem? E aqui ainda tem a revisão. Compreison inserido. Ah, tá, o que foi incluído, o que foi retirado. Então, em todas as linhas estava solto, foi trocada por solto. Tudo bem? Aqui tem o exemplo do Excel. Olha, linha 1 e linha 2, a B1 e 2 foi mantida. Mas da linha 3 em diante, foi tudo alterado, tá aqui tudo em vermelho. E só a coluna A. A coluna B manteve os valores, então não aparece em vermelho. E do PowerPoint? Eu tinha aqui inserido Tortoise SVN, excluído subversion. Tá? É o que foi incluído e o que foi excluído. Deixa eu tirar da tela cheia. Bem, então é possível você ter na sua cópia de trabalho, no seu repositório, arquivos do Office e manter um histórico de todas as edições. Quem alterou... Ó, não sei se vocês perceberam. Vou botar em tela cheia de novo aqui. F5. Tá aqui, ó. Autor, Gabriel Souto, Gabriel Souto. É porque, bem, nesse exemplo eu fui o único a incluir e excluir conteúdo. Deixa eu voltar aqui. No Excel ele não deixa tão claro isso. E no Docx, tá aqui, ó. Documento original, Gabriel Souto. O autor, né, das alterações. No PowerPoint fica mais clara essa informação, né? Você pode ter o documento do Office dentro do seu repositório e versionar esses arquivos. Se eles se relacionam com o projeto, se eles têm alguma relação com o projeto, você pode manter esses arquivos e não tem problema nenhum. Isso não influencia na organização do repositório, tá? Você pode manter lá. Branch, explore, ambiente, desenvolvimento, teste, homologação, produção. E pode ter uma pasta, gerenciamento. Tem a pasta tags, tá? Onde você só cria as tags e armazena ali. Então não tem problema você ter não só essa pasta para artefatos do projeto, como também versionar arquivos do Office. Tudo bem? Vamos mostrar agora o seguinte. Tortoise IDF. Lembra que eu falei imagem? Você pode ter versionado, não tem problema. Imagina o logo de uma empresa, um ícone. Você pode manter um histórico disso. Olha, o ícone de salvar, ele era assim. Aí, numa versão seguinte, ele ficou com cantos arredondados, ele ficou com, era tons de cinza e foi para colorido. Você pode manter todo o histórico dessas alterações e o Tortoise SVN, ele traz com ele o Tortoise IDF, para você ver as diferenças de uma versão para a outra. Aqui, uma das ferramentas instaladas com o Tortoise permite que você compare diferenças em imagens. Por padrão, as diferenças entre as versões são exibidas lado a lado, mas existe também a possibilidade de ver as alterações com as imagens sobrepostas. uma imagem ali de fundo com opacidade. Na verdade, seria, eu não sei agora qual é a opacidade. Você tem a de fundo e você tem uma por cima. Vou trocar aqui. Então, a de cima, está aqui para mim, ela teria uma opacidade, uma transparência, para poder ver a de trás e você conseguir ver uma sobreposta à outra, quais são as diferenças. Então, tem isso ou você pode ver uma do lado da outra. Em view image info, você pode conferir alterações de resolução ou das dimensões da imagem, além do tamanho do arquivo. Arquivos de imagem, você também tem essa possibilidade. Vem cá, as dimensões do arquivo foram alteradas. Ele tinha 3 pixels por 3 pixels e virou 4 pixels por 7 pixels. Resolução era em 72 dpi, foi para 200 dpi. Enfim, tudo isso. O tamanho do arquivo tinha 1k, foi para 7k. Então, tudo isso você tem acesso também pelo Tortoise iDiff. Bem, vamos passar aqui para o próximo. Removendo uma cópia de trabalho do versionamento. Talvez você queira ou precise que uma cópia de trabalho seja convertida em uma pasta normal do sistema. Para isso, basta apagar a pasta SVN da raiz da cópia de trabalho. Isso fará com que o menu de contexto do Tortoise não identifique essa pasta como uma cópia de trabalho e nenhum vínculo com o repositório exista. Mas se você precisa manter a sua cópia de trabalho e também uma pasta com os arquivos do projeto, seja para deploy em um ambiente onde não há possibilidade de checkout ou outra finalidade, o ideal é usar a opção exportar que veremos adiante. Vamos só... Aqui, deixa eu mostrar. Vamos lá. Cópia de trabalho e projeto. Está vendo? Eu fui aqui em exibir, tem a opção itens ocultos. Quando você marca aqui no Windows 10, os arquivos ocultos são exibidos. Um deles é essa pasta aqui, .svn. Se eu apagar essa pasta .svn, já era. Essa pasta aqui, cópia de trabalho e projeto, ela se transforma em uma pasta comum, uma pasta normal dentro do meu computador. Ela não tem mais informação de onde é que está o servidor do repositório, quais informações. Se eu marquei ali para salvar meu login e a senha... Lembra que o nosso repositório aqui é de teste, então ele não tem usuário e senha, não tem um login, mas isso é porque a gente está lidando com teste. Num repositório, num servidor .svn, você vai acessar através de login e senha. Essa informação, se você optar por salvar, vai estar tudo aqui. Então, se você apagar essa pasta, pronto. A tua pasta, essa pasta aqui, cópia de trabalho e projeto, ela já era. Ela não é mais uma cópia de trabalho, ela é só uma pasta com arquivos dentro do seu computador. Deixa eu abrir aqui. Está aqui. Tem os arquivos do subversion. Então, a pasta temporária, a pasta pristine, entries, format. Voltando aqui. E aqui fora estão os arquivos do projeto. Tem um detalhe. Tem um detalhe. Em versões anteriores do subversion, cada pasta dentro do projeto tinha uma pasta .svn. Das versões mais recentes do subversion, isso já não acontece. É uma pasta .svn só na raiz do projeto. Tudo bem? E se você quiser transformar essa pasta aqui em uma pasta comum, é só deletar aquela pasta ali. Vamos voltar para os slides. E tem aqui, isso aqui é importante, a gente vai ver no exportar mais para frente. Porque a solução que a gente vai ver na próxima aula, que é branches por ambiente, ela funciona se você tiver nesse servidor de produção, nesse servidor de homologação, se você tiver a possibilidade de instalar, ou se já tiver instalado, o subversion nessas máquinas. Porque nelas aí você vai lá e vai fazer um check-out. Ou então, vamos supor, esse meu computador aqui tem um subversion. Se eu tenho acesso ao servidor de produção, ao file system do servidor de produção, ao servidor de homologação, eu posso, através do meu computador, usar o Tortoise SVN, usar o subversion, e fazer um check-out lá no servidor. Mas, e nem sempre isso é possível, às vezes, em uma empresa, em um órgão público, você tem ali um servidor de produção, que por segurança, o acesso a ele é muito limitado, e nem sempre você vai ter como, olha, instala o Tortoise SVN para mim nesse servidor, que eu vou fazer check-out nele, isso pode não acontecer. Então, para isso, você vai precisar de uma cópia do seu projeto, sem os arquivos de subversion. Ou você apaga essa pasta, ou você exporta o projeto, porque aí você não perde a sua cópia de trabalho. Vamos lá, exportar projeto, era o que a gente estava falando agora. Se você quiser uma cópia limpa do projeto, sem as informações do repositório, basta exportar o projeto. Isso fará com que uma cópia, sem a pasta .svn, seja criada, e também nenhum vínculo com o repositório. Ideal para gerar uma cópia do projeto destinado ao ambiente de produção, quando não se possui as credenciais de acesso, ou outras situações onde o ambiente de destino não possa ser alterado diretamente, como um site, por exemplo. Aqui ficou confuso, mas é o seguinte, como um site, às vezes, se você não tem... Eu acho que a ideia aqui era até o contrário, era falar, olha, se você tem um site, talvez, de FTP, você joga os arquivos. Mas via prompt de comando, via file system, um ambiente de hospedagem compartilhado, nem sempre você vai ter acesso a um put, o acesso via prompt de comando à tua hospedagem compartilhada. Então, aí o ideal é isso, você exportar o projeto e fazer upload. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, está vendo aqui, desenvolvedor B, cópia de trabalho, projeto. Clicou com o botão direito, menu de contexto, Tortoise SVN, export. E aqui você vai escolher, olha, eu quero que salve, vamos lá, é, desenvolvedor B, não é isso? Vou criar uma pasta nova aqui, nova pasta, projeto exportado. Selecionar essa pasta, selecionar. Está aqui, a minha cópia de trabalho projeto, está aqui, olha, com os arquivos que eu tinha, e o ponto SVN que tem as informações do meu repositório. E o projeto exportado, estão aqui os documentos. Deixa eu voltar aqui, cópia de trabalho projeto. Olha só, novo documento de texto, segundo arquivo para versionar. Esses são os arquivos que estão no versionamento, que eles estão no repositório. Esse daqui é o arquivo ignorado. Então, no export, ele não é enviado, tá? Deixa eu botar uma do lado da outra. É, desenvolvedor B, cópia de trabalho. Então, meu arquivo não versionado não vai. Novo documento de texto está aqui, segundo arquivo para versionar. Então, o export, ele só exporta pastas e arquivos que estão versionados, que estão adicionados na cópia de trabalho no repositório. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Cleanup. Bem, a tua cópia de trabalho pode acontecer de um arquivo corromper. Não vou mentir. Pode acontecer de um arquivo corromper o conteúdo, pode acontecer de um arquivo ficar com a informação de data e hora equivocada. Você vai precisar corrigir isso. Se em algum momento algum comando não for concluído como esperado, ou commit, ou update, seja por problemas locais ou no servidor, a sua cópia de trabalho pode ficar inconsistente. Nesse caso, o recomendado é que você execute o cleanup, preferencialmente na raiz do projeto, que aí qualquer problema que tiver nas pastas e arquivos e subpastas dentro do projeto, ele já vai conferir e vai corrigir logo em todos. Nenhum arquivo do projeto terá o conteúdo alterado. Essa é uma ação que irá tentar corrigir possíveis problemas com os arquivos de versionamento. Aí essa telinha aqui, vamos lá. Cleanup. Working Copy Status. Tenta corrigir apenas os arquivos referentes ao versionamento do projeto e as informações sobre o estado atual da cópia de trabalho. Break Write Locks. Libera os locks de escrita do projeto. Se tem algum arquivo travado, dizendo, você não tem permissão de escrita nesse arquivo. Ou então aquele problema do... Problema não, né? A primeira solução do subversion é que você pega um arquivo, você dá um lock nele e fala, olha, eu vou alterar esse arquivo e enquanto eu estiver alterando, ninguém mexe. Pode dar algum problema, né? A pessoa já liberou o arquivo e a tua cópia de trabalho se mantém travado, você vai e libera com isso daqui. Fixed Time Stamps. Ajusta o horário gravado de status de todos os arquivos, acelerando as futuras ações, como telas de comitio. A data e hora dos arquivos é importante que elas estejam corretas para facilitar essa comparação. Vem cá, o que está na minha cópia de trabalho que foi alterado com o servidor? Vacuum to Steam Copies. Remove arquivos desnecessários e comprime as cópias originais dos arquivos da cópia de trabalho. Refresh. Remove arquivos desnecessários e comprim... Tá. Dentro daquela pastinha .svn, tem um arquivo... Você lembra? Tinha uma pastinha chamada Pristine. Ali ele vai fazer uma limpeza e tirar algum arquivo que esteja conflitante, algum arquivo corrompido e vai corrigir isso e depois você vai ter acesso ao commit, update, Reverse, por aí vai. Refresh Shell Overlays. Atualiza os ícones de estado. Talvez tenha algum ícone no teu projeto que esteja lá, olha, o arquivo está alterado, está alterado e você tem certeza que ele não está alterado. Usar o Cleanup vai corrigir isso. Include externals. Include arquivos externos do projeto. Você pode ter arquivos versionados no projeto que não estão na mesma pasta. E ele vai incluir isso. As outras opções apagam arquivos e pastas não versionados, ignorados e a última reverte todas as alterações recursivamente. São essas opções aqui, tá? Essas três aqui. Delete, Delete e Revert. Shelving. Vamos lá. Vamos supor que durante o desenvolvimento, antes que você conclua a demanda na qual esteja trabalhando, lhe seja pedido que pare e que atue em outra demanda no mesmo projeto. Muito incomum isso, né? Você está trabalhando e de repente alguém chega e fala, ó, para o que você está fazendo e faz isso aqui para mim. Para facilitar o comite dessa nova demanda urgente e para não comitar os arquivos que foram alterados, mas a demanda se mantém inacabada, você pode separar as suas alterações e trabalhar com uma cópia anterior desses arquivos da demanda que foi pausada. Você está trabalhando aí numa correção de um bug, numa nova funcionalidade, já alterou uma meia dúzia de arquivos e chega uma nova demanda. E essa nova demanda pode ou não influenciar nesses arquivos que você já alterou. Para evitar essa confusão, para evitar um possível conflito na hora do comite ou do update, você desfaz essas alterações, mas você não perde. Você coloca numa prateleira, pega tudo que eu alterei e bota aqui na prateleira, guarda, agora me volta os arquivos do estado original antes de eu alterá-los. E pronto, os arquivos vão voltar para o último estado anterior que eles estavam e você pode trabalhar nessa demanda urgente. Depois que você comitar os arquivos dessa demanda, que for urgente, você pode reaver os arquivos com as suas edições e seguir trabalhando neles. Pega da prateleira, traz de volta. Tudo alterado que você tinha feito antes de resolver essa demanda urgente. Shelving é uma funcionalidade exclusiva do cliente local. Nada vai ser alterado no repositório nem nas cópias dos projetos dos outros desenvolvedores. Se você alterou ali 10, 15, 20, arquivo 2, arquivo 1, arquivo, e colocou aquilo na prateleira, Shelving, e escolheu os arquivos, aquilo está sendo feito na sua cópia de trabalho local. Aquilo não vai refletir nem no repositório, nem na cópia de trabalho dos outros desenvolvedores. Mas isso é muito difícil de acontecer. Você está trabalhando em uma coisa, tem que parar para fazer outra coisa. Vamos lá. Backup do repositório. Essa era uma das coisas que eu tinha comentado que eu ia mencionar em relação ao servidor, ao subversion, com o repositório, ou repositório, ou hoje repositório, além de tudo que a gente viu até agora em relação a cliente, em relação a cópia de trabalho. Como fazer backup desse repositório? Não é uma rotina comum de copiar os arquivos. Até porque você não consegue o repositório, você... É vivo aquilo. A edição, a alteração, toda hora tem alguém comitando, toda hora alguém fazendo alguma alteração, criando uma versão nova. Então o backup desse repositório é feito de uma forma diferente é o que a gente vai ver agora. Está bolado de cair água aqui no microfone. Olha só. Apesar da recomendação de que o sistema de controle de versões não deva ser usado exclusivamente como backup do projeto, é importante fazer backups regulares e verificados do repositório. Verificados. Backups verificados do repositório. Deixa eu botar aqui. Em uma situação onde o repositório seja perdido, você ainda pode contar com a cópia local ou a versão publicada do projeto. Mas aí já era. Você perdeu toda a informação de histórico e alterações. você não tem mais aquele log dos commits quem fez o que, quando e onde. Então, perdeu o repositório, tudo bem, cada desenvolvedor tem ali a cópia de trabalho, mas o histórico já era, você perdeu. Então, o ideal sim é fazer backup do repositório. A solução mais simples, mas não recomendada, é a de fazer backup dos arquivos do repositório. Mas você precisa garantir que ninguém ou nenhum processo esteja acessando os arquivos, para que não seja feito backup de arquivos que estejam sendo alterados no momento do backup, tornando o backup inútil. Você vai ter um arquivo ali cortado, ou a pessoa estava editando, algum arquivo estava sendo editado, o conteúdo dele estava sendo alterado naquele momento, o backup passou, fez uma cópia daquilo naquele momento e já era. Você fez o backup meio inútil, porque se você trouxer esse conteúdo do backup, o arquivo vai estar lá na metade de uma alteração. Então, isso aqui você pode fazer, mas não é recomendado. O recomendado é o seguinte, a forma correta e recomendada é, através do terminal, executar o comando hotcopy, svn admin, hotcopy, e o caminho do repositório e o caminho para onde ele vai ser, para onde o backup tem que ser enviado. Isso vai criar uma cópia de forma segura, pronta para ser mantida pelo processo de backup. Se você tem uma rotina de backup de fita, sei lá, se você tem algum software de terceiro que faz esse backup, essa cópia aqui, resultado do hotcopy é essa que está pronta para ser backup-ada. O TorTOS SBN instala a ferramenta SBN Admin junto com as ferramentas de linha de comando, com os comandos para linha de comando. Então, se você tem um servidor e você instala o TorTOS SBN, o SBN Admin está incluído. TorTOS SBN Project Monitor é um software que monitora os repositórios ou cópias de trabalho SBN. Você pode incluir dentro dele o caminho para um repositório ou o caminho no seu sistema de arquivos. Olha, eu tenho uma cópia de trabalho no meu computador, está aqui o projeto que eu quero monitorar. Ou você apontar direto para o repositório. Eu quero monitorar esse repositório. E ele sinaliza novos comits ainda não atualizados localmente. Você tem uma cópia de trabalho, mas alguém, em algum lugar, outro desenvolvedor fez um novo comit. Você vai receber aqui na área de notificações uma mensagem. Olha, o projeto tal recebeu um tal comit e agora ele está na revisão um número tal. Ele ocupa pouco espaço de memória enquanto roda na bandeja do sistema aqui do lado do relógio. Próximo relógio. Usa notificações para alertar em espaços de tempo determinados pelo usuário se um ou mais repositórios tiveram atualizações. Você pode definir, olha, eu quero verificar esse repositório aqui de meia e meia hora, de uma e uma hora, de minuto em minuto. Quando uma cópia de trabalho é monitorada, a opção de update está disponível através da interface do Tortoise SBN Project Monitor. Se você monitora só um repositório, você tem as informações de que ia acontecer algum comit. Mas é isso. Você é notificado, olha, projeto de nome tal, teve um novo comit agora, ele está na revisão número 1, 2, 3. Mas se você está monitorando uma cópia de trabalho, através do Tortoise Monitor, você consegue já atualizar. Você clica com o botão direito e fala, olha, eu quero atualizar a minha cópia de trabalho, já que ela recebeu, já que o repositório recebeu um comit novo. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Tensa, tudo bem. Vamos lá. Eu falei que a aula de hoje era muito conteúdo, era muita possibilidade, são inúmeras coisas que você pode fazer. Eu tentei juntar isso tudo em uma aula só. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, está tudo aqui. Por isso que é meio corrida, um, dois slides por assunto, porque é muito conteúdo hoje. Realocando uma cópia de trabalho. Em uma situação onde o repositório foi migrado, ou o repositório saiu de um IP e foi para o outro, ou saiu de um endereço, de uma URL, consequentemente, vai ser de IP também, enfim, ou não, não, tudo bem, pode ser mantido o IP, mas a URL mudar, enfim. As cópias de trabalho precisam apontar para o novo endereço onde o repositório se encontra. Se o teu repositório mudou de lugar e você vai tentar comitar para aquele repositório antigo, você vai receber uma mensagem falando, não tem repositório nenhum aqui. Para isso, você precisa mudar a sua cópia de trabalho e informar o endereço do novo repositório usando o relocate. Funciona apenas para a raiz das cópias de trabalho. E se o repositório tivesse sido migrado? Se um novo repositório foi criado para um projeto, você deverá fazer um novo checkout, porque os identificadores dos repositórios não serão os mesmos. Então, você só consegue realocar uma cópia de trabalho se o repositório foi migrado. Se ele foi feito um backup e o repositório novo foi feito a partir do backup desse repositório antigo. Aí você consegue apontar para esse novo porque ele é uma restauração do repositório anterior. Ah, esse aqui é até rapidinho. Eu pensei que tivesse mais um slide mostrando isso. Vamos aqui para o icon overlay. Essa daqui, apesar de ter mais slides, essa eu vou passar rápido porque vai ter uma aula exclusiva ensinando como corrigir isso. é aquele problema que você tem no seu computador. Eu tenho aqui Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, todos eles colocam um ícone de estado em cima do ícone padrão do Windows. E o Windows tem um limite para isso. Eu até anotei aqui, existe um limite de até 15 personalizações de ícones de ícones no Windows. Se você tiver instalado Dropbox e costuma usar 8 personalizações de ícones junto com OneDrive, que já vem previamente instalado desde o Windows 8 e usa 3 personalizações de ícones somadas as personalizações do próprio Windows, pronto, o limite é ultrapassado e você vai perceber que os ícones de status do Tortoise não são mais exibidos. Ícones de estado são esses daqui, que eu estava falando. Aqui, cópia de trabalho projeto, está aqui com um V branco dentro de um círculo verde. Os arquivos estão sinalizados que eles estão sincronizados, está tudo ok. Se eu pegar o conteúdo desse aqui e alterar, salvar e fechar, olha lá, é um círculo vermelho com ícone branco. Então, você vai perceber que no Windows 10 com Dropbox, OneDrive, não sei o que, você não vai ter mais, você não vai ver esses ícones. Então, para resolver isso, você acessa o menu de contexto, Tortoise SVN, Settings, depois escolhe a opção Overlay Handlers e inicia o editor do registro. Ele já vai cair direto na linha onde ficam as informações de todos esses programas que substituem, que incluem um segundo ícone por cima do ícone padrão do Windows. Qual é o macete que esses programas usam? Eles vão colocando um espaço em branco antes de cada pasta? Está aqui no próximo slide. Deixa eu aumentar a tela. Ctrl F5. No editor de registro, está aqui, Dropbox, OneDrive e cada um deles, e passa aí, está aqui, e cada um deles vai adicionando um espaço em branco antes da primeira letra, para quê? Para na ordenação esse registro ficar no início. O que você vai fazer? É simples, você só vai apagar espaços em branco no início de cada pasta dessa aqui, de cada pasta dessa. E o Tortoise SVN você deixa lá em cima com um espaço em branco ou dois. Aí vai, os ícones de estado do Tortoise SVN vão aparecendo uma boa que você vai visualmente conseguir enxergar que, olha, esse arquivo aqui está sincronizado, olha, esse arquivo aqui está alterado. Tudo bem? Resolvendo o problema do icon overlay. Mas, olha, não se preocupe, isso aqui tem uma aula, tem um vídeo específico desse daqui mostrando como ir lá no registro, como fazer backup do registro para, enfim, para evitar de fazer qualquer merda, deletar esses espaços em branco e depois você só vai precisar ou você reiniciar o computador ou finaliza e inicia de novo o processo explorer.eser. Então, na mesma hora ele vai recarregar aquilo tudo e vai mostrar os ícones com esse icon overlay. Vamos lá. Blame. O famoso caguete. Quem mudou qual linha? Em alguns casos você precisa saber não só o que foi alterado, mas também quem fez e quando fez uma alteração em um determinado arquivo na última versão ou em uma revisão específica. Nesses casos é possível ter uma visão completa do conteúdo do arquivo com as informações sobre datas e autorias através do blame. Basta escolher uma revisão de início e uma revisão final para visualizar as alterações e autorias. Se a escolha for desde a revisão número 1 até a última revisão, o conteúdo mais recente do arquivo será exibido com todas as alterações datas e autores com as alterações desde a primeira versão. Por padrão o resultado é visualizado através do Tortoise Blame. Deixa eu só ver aqui o outro slide. Ah tá, o outro é já o resultado. Aqui você escolhe e aqui você já vê o resultado. Vou botar aqui na tela CTRL F5. Vamos lá. É possível consultar as mensagens do comite de cada alteração. Um arquivo onde as 10 primeiras linhas tenham sido incluídas no comite 121 e não alteradas desde então possui essas informações de revisão e autor no painel esquerdo desse lado de cá. Se na revisão 350 novas linhas foram incluídas e ou as 5 primeiras foram alteradas essas informações são visualmente destacadas. Lembrando que basicamente são informações do último comite ou do comite dado como parâmetro final por linha. Você tem aqui visualizar, ele usa cores também para diferenciar, tem qual foi a revisão, qual foi o autor e o número da linha. Então você consegue ver um arquivo, o que mudou de uma revisão para outra, o que mudou nesse arquivo desde o início, desde a revisão inicial dele. Eu brinquei falando que é o caguete e tudo, mas às vezes você precisa realmente dessa informação saber, olha, como assim tal funcionalidade não foi feita? Está aqui o registro, eu tenho sim registro de que isso foi alterado com data, com hora e por aí vai. Bem, meus amigos, essa aula, como eu disse, é isso, é muito conteúdo, é muita possibilidade. A próxima aula é falar do layout do repositório, tudo bem? Acho que é da luz, acho que está meio escuro aqui, meio não, está de noite já. E é isso, a próxima aula é falar do layout do repositório, eu vou mostrar para vocês o que o subversion sugere como padrão, as pastas tags, trunk, que é o tronco e branch, que são os galhos, e a sugestão que eu implementei, já venho implementando há anos em projetos que eu trabalho, que é de branch por ambiente, desenvolvimento, teste, moldação e produção. Isso na hora do deploy, vocês vão agradecer a Deus que está sendo feito dessa forma. Agora que eu reparei, eu acho que o vídeo travou, é o vídeo deu uma travadinha, enfim, eu já estou, eu uso o iPhone como câmera, às vezes ele trava, é tudo bem, o áudio eu tenho certeza que está numa boa. Então é isso, foi só falado até, enfim, é isso. Meus amigos, fiquem com Deus, até a próxima aula, amanhã a gente se vê de novo com a aula número 6. Bom, abraço. e aí e aí